Na hora de comprar gift card, cartões diversos de Playstation, Xbox, vai-ne quem é rei no assunto, rei dos cois. E jogos em mídia digital para Playstation 4 e Playstation 5 no melhor custo-benefício é na Cisney Games. Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui novo jogo liberado grátis pra todos e pra sempre no Playstation 4 e PS5. Esse exato momento. Jogo novinho e fresquinho lançado. Vou passar aí mais notícia e a maior promoção e última do ano. Pra quem procurou algum jogo novo no melhor preço histórico. Muitos inclusive até a assinatura. Antes de começar, vamos clicando aqui embaixo no gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreve se você é novo também, ativa todas as notificações no YouTube e não manda os visões pra vocês. A oportunidade está aí na sua tela também, avisando vocês, na promoção de fim de ano. Primeiro link aqui embaixo na descrição, vocês acessam já a GameFlix. Que você paga um valor único, que está a R$ 280 um ano e R$ 206 meses. E você joga disparado os jogos que vocês quiserem durante o ano. São milhares de jogos hoje, 95% dos existentes de Playstation tem disponível. É jogo pra caramba, entre antigo e atual, até lançamento, tá não disponível. Primeiro link aqui embaixo, confere lá. Terceiro link na descrição pro WhatsApp pra você tirar dúvida. Pois bem né, começando o vídeo, já falando do novo jogo grátis, aí pra sempre lançado agora. Do Playstation 4 e PS5, se trata do jogo Bunny Raiders. Exatamente, esse é o nome do jogo. Anteriormente esse jogo foi lançado só no Playstation 5. E agora ele apareceu hoje, no dia 22, no Playstation 4, pra todo mundo baixar e começar a jogar. Pelo gameplay, parece ser um jogo bem divertido. Você joga com um coelho que você vai derrotando os robôs ali e tal. O cenário vai mudando um pouco e tudo. Então assim, tem uma proposta interessante. E o jogo, pelo que a galera fala, que já tinha jogado no PS5, é um jogo muito divertido, tá? E a descrição dele é o seguinte. Ele é um roguelike, né? Onde você e até quatro de seus amigos participam de raids. Lutando em salas geradas aleatoriamente, destruindo robôs que são malvados e salvando alguns amigos peludos ao longo do caminho. Você vai estar reunindo centenas de expositivos diferentes, todos com vantagens exclusivas, como os tiros mais rápidos, aumento de saúde e vários projéteis, inclusive. Os últimos remanescentes da raça humana vivem em cidades com torres de nuvens que se avultam em um horizonte da terra, no caso. Incapaz de retornar à superfície. A raça humana despachou robôs assassinos para cumprir suas ordens assassinas. É um game roguelike, que você joga com um coelho, né? Que vocês podem acompanhar. Junta você e os amigos para participar. Lutando em salas que vão geradas automaticamente. Aí entra numa sala, depois entra em outra e tal. E vai destruindo robôs. Parece ser bem legal, né? Bem divertido, inclusive. Quem quiser baixar, é pra sempre, tá? Não precisa de plus nem nada. Baixa, joga a hora que quiser. Se tiver ou não assinatura, joga online normal. Entende? Sem plus. Pra você achar o jogo é assim, ó. Bunny Riders. Esse é o nome. Você pode ver, tá gratuito. Tem sua versão de PS4 e PS5 na Playstation Store. Entra no PS4 e PS5, só digitar assim, já vai aparecer. Adicionar na biblioteca, bota pra baixar. Eu imagino que é um jogo bem pequeno até. Ó, a versão aqui de PS4 e a versão de Playstation 5. Tem até aqui, eu vou até extrair a imagem. Pra vocês verem aqui, ó. Que legalzinho dos personagens e os coelhos aí. E tal. E agora, galera, vamos falar de outra coisa. Notícia pra vocês. Olha só isso. Desenvolvedor de cheat de GTA V é condenado a indenizar a Rockstar em 450 mil reais. Em reais. Meu Deus. Desenvolvedor de cheat. Cara que desenvolve aqueles cheats, trapaça dentro do jogo. Né? E, né, a casa caiu pra ele. Porque agora a Rockstar tá condenando ele a indenizar ela. A Rockstar pedindo 450 mil reais, mano. Cê tá louco. Vamos ver a informação aqui, ó. O australiano Christopher Anderson foi condenado a indenizar a Rockstar Games Take-Two em um montante de aproximadamente 400 mil em reais. Só que na outra moeda é mais em conta, né? A sua participação na criação de cheats para o jogo GTA V. O processo judicial foi longo, durando cerca de 4 anos, incluindo até mesmo uma ação de busca e apreensão à sua residência. O cara que fez os cheat. Teve até essa ação pra buscar ele, prender e tudo, basicamente. Demorou 4 anos pra Rockstar chegar nessa conclusão aí. Ou seja, o cara vem, ó, de anos fazendo cheat pro GTA. E, né, sem medo, agora a casa caiu, né? Olha só. Em 2018, a Rockstar processaram diversas pessoas suspeitas de envolvimento na criação de cheats chamado Infamous. Atrapaça em que permitia desbloquear várias habilidades no jogo. No entanto, o Anderson foi o único indivíduo identificado publicamente. Todos os outros não foram mantidos em sigilo ainda. Ou seja, tem vários que fazem esses cheats, mas quem caiu aí foi o Anderson. Que é o australiano Christopher Anderson, né? Basicamente. A empresa alega que os direitos autorais do jogo, ao copiar partes do game, permitia a reprodução sem o consentimento da Take-Two. Ou seja, não tem permissão pra fazer esse tipo de coisa no jogo e o cara fazia. Depois de quase 4 anos, ambas as partes chegaram a esse acordo. E ele vai ter que pagar 130 mil dólares, e que é cerca de 400 mil reais em conversão direta, né? Cê tá louco. Basicamente aqui, né, o cara já foi processado. Ele tem que indenizar o Rockstar agora. Por causa que criou esses cheats aí e tal. É, esse cara, espero que ele tenha dinheiro pra pagar isso aí. Porque senão, vai ser pior ainda pra ele, né? Afinal, ele também fez com que milhares de pessoas usavam esses cheats, graças a ele. E galerinha, pra fechar o vídeo, avisando vocês que tá tendo a maior promoção no site. Primeiro link aqui embaixo na descrição, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, pra vocês acessarem essa categoria que eu vou mostrar pra vocês. Promoção de fim de ano. Pegando Natal, Réveillon, pra vocês aí pegar o seu jogo novo pra jogar aí agora. É, e essa promoção tem mais jogos que a última maior que teve. Que foi a Black Friday, que tava muito barato, milhares de jogos e assinatura. Essa tem mais jogos e ainda tá mais barato que da Black Friday. Então, com certeza, tem jogo de seu interesse. E é o momento de você pegar o seu jogo, se você tiver interesse. Ó, tá até o banner aqui, fala mais de 80 jogos, mas são mais de 90, tá? Apertou? Vocês vão acessar essa categoria aqui, ó. Promoções, fest, fim de ano. Tá, primeiro link aqui embaixo, são 4 ou 5 páginas de jogos. São jogos pra caramba, viu? Eu vou passar meio rápido, pra não enrolar tanto. Vocês vão acompanhando, pode ir pausando, vendo os valores e os jogos com calma, tá? Naruto tem muitos jogos, 3 em 1, 4 em 1, da franquia, que vale a pena e num preço muito bom. Story City Payback, que é o jogo de corrida que sempre roda aí no começo. Inclusive, nesse vídeo, no começo, rodou ele. Então, esse daqui, ó, olha o preço, assim, muito bom, tá? Watch Dogs, Naruto, 3 em 1, Battlefield, Far Cry, tem todos os Far Crys, tá? Os precinhos tá fenomenal, Resident Evil tem todos também. Ó, Battlefield, Devil May Cry, HD Colleges, vem uns 4 Devil May Cry por esse precinho aí. Descendo tem God of War, Resident Evil Avulso também, né? Resident Evil tem tantos antigos, que é o 4, 5, 6 no pacote triplo, que vem uns 3 em 1. E tem eles separados e também tem os remakes, que tá tudo nessa categoria aqui, tá? Ó, tem jogo de luta, Tekken, Street Fighter e tal, passa na página aqui, ó. Mais games, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, o último que saiu no precinho também. Batman, que vem uns 3 também. Eu falei que tem muitos jogos 3 em 1. Crash 3 em 1, Far Cry, né? Industrial Speed Heat, tem o jogo do Sniper Contracts, né? Inclusive, FIFA 23 tem a sua versão mais em conta, 90 conto, velho. Esse daqui, ó, na secundária. Vale a pena demais, tá? Descendo aqui, ó, Naruto, tem esse aqui, né? O Shippuden, Timers of the Storm 4, Red Dead 2, Doom, Call of Duty, tem todos os Call of Duty também nesses valores aí, ó. Todos, Do To War 2 pra frente tem todos na promoção aqui, ó. GTA, Spider-Man, Devil May Cry, né? Ó, Resident Evil 3, que eu falei. God of War, Ragnarok, tem a versão primária, secundária. Inclusive, também, em versão de PS4 e PS5, tá? Que, inclusive, diferenciam um pouco o valor. Fora o God of War e o FIFA, os demais todos é na conta principal, né? O God of War também é na conta principal, mas você pode escolher, porque tem outras versões, tá bom? Vocês podem olhar, que tá tudo na categoria explicando. The Last of Us no melhor preço de todos, olha isso aí. Descendo aí, ó, Spider-Man, Sekiro, Kena, Sifu, Paz, Ghost of Tsushima, Battlefield. O último que sai, olha o valor. DayZ, Far Cry 6, a página pra frente aqui tem mais jogos, ó. FIFA 22, Gran Turismo. Os S100 lançados, tá num preço muito bom, tá? Ó, o FIFA 23 na primária de PS4 e PS5. Call of Duty Vanguard, Dark Knight 2. O God of War só de PS5 na primária, mais em conta ainda, né? Por conta de estoque. Elder Ring, jogo do ano, no precinho também. Abaixaram os S100 lançados, estão todos mais baratos. Ó, Horizon 4B no Oeste. O Call of Duty Modern Warfare 2. O FIFA 23 de PS5 aí, ó, pra vocês, ó. Mais em conta ainda na primária. Olha, o Ragnarok de PS4. O The Call of Duty Protocol abaixou também o lançamento. E a Flix, né? As três Flix. Tem essa de 12 meses, que é um ano sem lançamento. E é uma lista específica. Vocês podem solicitar essa lista no WhatsApp, apertando aqui e iniciando a conversa lá. E tem a de 6 e 12 meses, que é qualquer jogo até lançamento. Que é essas duas aqui, entendeu? Fechando o site, seja a Gameflix ou qualquer jogo, vocês têm que adicionar esse cupom aqui no cupom. Míria digital junto e mausclas sem assento, aplica que não paga frete. Depois de efetuado, recebe do meio cadastrado ou no WhatsApp, tá bom? Se quiser tirar dúvida, galera, é só chamar nesse número aqui, ó. Tá bem aqui o número aqui. Ou apertar nesse ícone e iniciar sua conversa lá. Apertou assim, ó. Inicia. Certo? Galera, o vídeo então foi esse. Muito obrigado, todo mundo que assistiu. Comenta e até o próximo. Vamos aproveitar a promo, hein? Até o dia 29. Até o próximo.